Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente pode Fazer como que fosse Natal todos os dias Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer como que fosse Natal todos os dias Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz só porque no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse o mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for O melhor presente é sempre o amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente pode Fazer como que fosse Natal todos os dias Natal todos os dias Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer como que fosse Natal todos os dias Natal todos os dias Natal todos os dias Natal todos os dias A CIDADE NO BRASIL